O Jota não fala Estamos em directo, ei senhores Eu acho né Faz 9 segundos que estamos em directo Vou botar os caras aqui e a gente fica olhando aí Quem chegar chegou, quem não chegar não cheguemos Vou deixar vocês aqui pra vocês curtirem a praia com nós Quem for chegando eu deixo um like Se não deixar o like eu vou deixar o meu pauzinho pra vocês Epa, desculpa Brigadeira Sacanagem Aí já tem jeitinha Aí tu Gabriel, que tá Live no Instagram ou no Youtube? E aí senhores No Youtube Vamos ver quem tá aqui na nossa livezinha Pra gente poder tá mostrando aqui um pouquinho da prainha pra eles Já até gravou vídeo aí A gente vai lançar o vídeo aí na moral Olha o teu aí Estão aqui bagunçando A gente vai subir o vídeo na moral esses dias Vou editar ainda galera A gente tá aqui na praia Te liga Coisa mais linda do mundo Aí te liga isso A gente veio fazer aqui um Um piquenique não Um piquenique Aí a gente trouxe galetinho Já comemos Trouxe pão Tá aí o Gabriel Tá ali o Ricardo Só geral Oi mãe Dime senhora Até aqui no Youtube Oi Tá rodando bolsinha agora Boneca Corre aí Corre aí Um rolo da bolsinha boneca Oh Meu Deus Foi fraco Aí vou virar a câmera aqui pra vocês olharem aí a praia Fica olhando a praia Deixa like Aí Ricardo Like Para mais vídeos e mais viajes Hombre É mais vídeos e mais viajes Mais desafios Semana que vem estamos em outra praia Como 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 Mosaic Gente Manda um desafio aí para nós outros Estamos no tempo de inverno Quero ver se Alguém do Quero ver se o Jovani cai dentro da água Porque agora tá fazendo calor Aonde queres que vayamos A praia ou a montanha Se a montanha Casas abandonadas Depende de vocês Aí vocês que falam aí Onde é que vocês querem que a gente vai Que a gente vai é lá Essa água tá fria muito A gente já tomou banho Mas tá muito fria Vai rolar aí no vídeo Que a gente gravou mãe A senhora compartilha aí senhora Que a senhora deve ficar só Coisando aí com a gente Compartilha Aí deixa aí Mostrando a praia pros caras Quero ser um Eu hago um Nós tomamos dois De uma vez Não vai ficar gripado Não que nada Tá de boa Tá fazendo solito hoje Graças a Deus Vinte e poucos graus Vinte e poucos graus Eu vou dormir Jaja Eu vou dormir Jaja Olha esse Olha esse Vinte e poucos graus Primeiro entra o móvel aí, Gabriel 4h51, né Lá 5, você deu clavar, ué Vai ser lá e 5 ainda A gente me mandando mensagem no WhatsApp, cara Eu acho que talvez esteja aqui na live E quer falar alguma coisa, só que aí Se eu clico no WhatsApp, não dá pra ver Ou seja, pausa aqui a live, saca aí Dá Dá uma cagadona na live, tá ligado Eu não tenho andado muito, hein, já me canso Ei, tio, não é tão lejos, hein Pero imagina, aí tem como 3km, tio 3? Ou mais Não, uns 3km, tio Mas a correnteza Mas cara tem que ver que a correnteza vai no meio Eu creio que tão pouco se pode Fazer nadar daqui a estadiar, porque aí no meio deve ter bicho, fundo, peixe, tubarão Baleia Não Mostra do Lago Nézio Passa embarcação e tudo mais Submarino Que vale, te digo que não tem Pô, no tubarão eu não creio que há Porque se pato vem bem aqui pra pescar aqui, mano Tubarão não tem É verdade Esse que vai lutar com o... Sim, tem Cochila, né É, o Cochila tá... Imagina, tu sai agora, o Cochila, o Cochila, o Cochila Eu não digo, amigas, anda tranquilo, o Cochila Eu queria subir lá, tio, ali, onde estão os coches Os molinos, ou não? Sim Tem um bom tempo Aí, aí, aí é firmeza, gente, pra gravar Aí tem uma carretera que passa aí por ali, bó Os molinos, né? Sim Aqui, aliás, o Cochila Mas tá lejos, não, tio? Aí tu faz um vídeo igual do Whindsson Nunes, pulando, doi Tá lejos, não? É verdade Cê é louco É verdade Eu vou matar esse V8 O que é? O que é? É, tu faz aquele salto cheio da zona O que é? Eu vou matar esse V8 O que é? É o último, quantos quilômetros é? Eu acho que uns 5, aliás O que é? Muito mais, louco Para dar a volta ali, uns 30 quilômetros É, se vai em linha recta Ah, em linha recta Por aí Ei, chicos, creio que tá na hora de nós outros Empezar a pensar em marchar daqui E por outro lado Porque aqui vai começar a quedar chum Mano, quando chegar aqui, a gente sai, ó Vai molhar... O que? É que vai molhar as pedras essas Mas podemos cruzar por aqui, irmão Por aí não chega Não sei se eu me banho outra vez não, hein? Tá doido, tio Tem a Cascão Cascão é um cacete, meu irmão Frio do caralho Por nada, tu é louco Tio, tá duro na pedra, né? Tá duro na roca Tá duro na roca Tá duro na roca Tá duro na roca É que já é facinho, né? Só porque... Venga, aqui não deu muito lucro Já vai pra dez minutos no... Ô, mano, tá fazendo violão, deu Não apareceu muita gente Alguém Buddy Trilha Pasta Sim Nosta